Olá, fala-vos o Pedro Miguel Santos. Hoje publicamos a segunda parte da entrevista a Agostinho Costa, Major-General, antigo segundo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, sobre segurança e forças de segurança públicas e privadas. Se não ouviste a primeira parte, que publicámos ontem, para aqui, vai ouvir, porque vai ser mais fácil entenderes o que vais ouvir de seguida. Entre muitas outras funções militares, este também mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusídea de Lisboa, Agostinho Costa, comandou a Escola de Tropas Paracadistas e desfiou o Gabinete de Planeamento e Programação do atual, hoje chamado Instituto Universitário Militar. Nesta conversa, nesta segunda parte e também na primeira, ajuda-nos a perceber como é que se tornou o setor da segurança privada o maior corpo de segurança do país e para onde é que este caminho nos leva ou levará até em outras áreas. Fiquem com a entrevista. Até já. Eu queria, eu queria, temos estado, tem falado muitas vezes, eu tenho usado a palavra linhas, não é? Temos que definir a linha. Sim, sim. Queria ir aqui a um exemplo que tem que ver com a crescente atuação de privados no setor da segurança, esse já percebemos, é disso estamos aqui a falar, mas ele também acontece nas Forças Armadas, sobretudo lá fora, não é? Por exemplo, no Brasil, os contractors que vêm a falar são comuns às empresas profissionais militares e que atuaram em inúmeros de sítios, não é? Sim. Que é o militar, não é? Sim, sim, sim. E se acha que isso algum dia pode acontecer em Portugal? Eu creio que nós temos as linhas bem definidas. Eu creio que... As linhas movem-se. Não, mas é uma questão de cultura. Não é cultura, é uma questão de conceito. Mas a NATO não tem um poder muito importante no desenho das linhas? Não, não. A NATO não é traí, muito sinceramente. A NATO, por exemplo, tanto na NATO como na CEPOL, no Colégio Europeu, agora na Agência de Formação, ao nível das polícias, uma coisa é os privados, outra coisa é o público. A NATO, isto tem um bocado a ver com os conceitos nacionais, a forma como ao nível nacional os países, isto é, políticas mais ou menos neoliberais. No tempo do Sr. Bush e do Sr. Rumsfeld, foi um permanente outsourcing de tudo, não é? E o outsourcing até das funções, mesmo nos Estados Unidos, uma boa parte de algumas funções policiais estão em outsourcing. Até carcerários, não é? Sim, sim, sim. Até? Carcerários. Sim, 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 as prisões. Até as prisões, naturalmente. Mas, filosoficamente, porque é que nos Estados Unidos conseguem justificar ter militares privados? Sim, sim. Essencialmente, na nossa visão mundo, não conseguimos. Ou o que é que difere dos militares para os seguranças privados, não é? Se houvesse esse degradê também com militares privados, são um bocadinho menos militares que militares do Estado. Não, não, na prática, quando o Sr. O que vai ver nos contractors, não é? São tudo ex-militares. Claro. São tudo ex-militares. Mas isso é uma forma, também, em boa medida, de ficar mais barato ao Estado de levar. Mais barato teoricamente, não é? Porque depois, quando vamos a ver os custos, não será, talvez, tão barato quanto isso. Mas tem a ver com conceitos, com conceitos, com a forma do desenho da relação do Estado, com, quando se reduz o Estado, ou quando se entende que a sociedade não existe, como dizia a Sra. Thatcher, não é? Porque há pessoas. Portanto, a partir do momento em que entramos numa lógica libertária, digamos, não é? Que o Estado, digamos, a função do Estado é meramente um imposto, não é? Então, entramos num terreno perigoso. E, aliás, o desempenho, o desempenho dos contractors, nomeadamente no Afeganistão e no Iraque, levou, nomeadamente, a recomendações da União Europeia, no sentido que, ao nível europeu, não fosse seguido esse caminho. Há algum país da Europa que tenha recorrido a um dia seja possível? A Inglaterra tinha uma empresa de sua... Portanto, era a Blackwater, que agora é a Academy. A Rússia, que também é a Europa, não é? Tem a Wagner. Os ingleses tinham qualquer coisa, Outcome. Os ingleses tinham uma... Pelo menos esses dois têm... Como é que faz o meu nome da empresa? Os ingleses têm também... Pelo menos tinham, não é? Agora, nós, felizmente, não alinhamos nessa... Temos uma exceção. Uma exceção que passou um pouco à margem, que é a possibilidade dos seguranças privados em navios mercantes poderem estar armados. Isto foi uma legislação que saiu num anterior governo, passou um bocadinho, um bocadinho, digamos, fora da discussão pública. E o que é uma verdade, com a questão da pirataria no Golfo de Guiné, no Golfo de Adém, há uma legislação que, embora cheia de, digamos, de constrangimentos, não constrangimentos, não de cláusulas de salvaguarda, digamos, mas é uma exceção. E aí, aí, podemos, eventualmente, discutir até que ponto e não teremos dado um ultrapassado... Estamos a falar dos armes em águas internacionais, fora do território nacional. É fora do território nacional, é águas internacionais, mas o que é uma verdade é que um navio, com um pavilhão português, português... É território português. É território português, não é? E o Estado tem como obriga-se... Em última instância, o Estado pode ter criado, ou dado asa, que se possam criar milícias em navios. De forma legal. Pronto. Abriu-se aqui uma exceção... A linha moveu-se um bocadinho. Abriu-se aqui uma exceção. Esta é esta exceção que... Pronto. Eu não queria... A ministra... A ministra do Mar era a doutora Paula Vitorino, não é? Não é que era o nome da senhora. Portanto, o ministro da administração interna é o atual ministro. Portanto, nós... Digamos, houve aqui uma... Entenderam-se. Pronto. Houve aqui uma exceção àquilo que se é a nossa prática. Agora, há... Mas outros países permitem isso? Ou seja, de onde é que isso vem? Há outros países que permitem isso. Sim, sim, sim. Ou seja, não é uma novidade portuguesa? Não, 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 não. Não é. Portanto, há... Muitos países têm seguranças privadas com armas, não é? Portanto, nós somos, felizmente, um país onde, mesmo, por exemplo, transporte de valores, transporte de dinheiro, como vem pelos ATMs, não... As seguranças não estão armadas, não é? E a tentação para os assaltarem. Pois, mas... Mas aí está um bom exemplo de como isso também foi uma função que antes era desempenhada pela GNR. Sim, mas a GNR também desempenhava antes, por exemplo, a guarda das prisões. E agora isso não é, não é? Sim, mas é assim. A Cibs é uma empresa privada, não é? Agora, quando há movimento de grandes volumes de dinheiro, quando é o Estado, quando é o Estado, então deve ser o Estado, não é? Agora, quando é uma empresa privada, porque antes, até os bancos... Até era um funcionário do banco que levava o dinheiro, não é? A Banco Cibs. Agora, é assim, é um... Quando digitalizarmos tudo o que for dinheiro, acabando os ATMs, cá está, é um... Há aqui apenas também um assunto que me permitam... A vontade. Que... Esta lei 46 de 2019 veio dar uma função, veio regulamentar a situação, que é um salto verdadeiramente qualitativo e dar à PSP uma... funções de tutela, digamos, sobre a segurança privada. É um salto qualitativo. Já tinha... A tutela da PSP vem de 2000 e... Vem da alteração da lei orgânica da PSP. Sim. Quando mudaram as leis orgânicas todas? Sim, quando mudaram... Durante a tutela... Sim, mas a verdadeira responsabilidade pela segurança privada, ao nível da formação, ao nível de... Ao nível de... Da escaleração, das licenças, das autorizações... Vem dessa altura. Começa agora. Porque anteriormente era a setaria geral. Não, não, não. A alteração faz nessa altura. Faz em 2007. É a operacionalização... É em 2007. Veja bem. A operacionalização é verdadeiramente... Veja bem. A PSP e a GNR tinham funções de fiscalização. Certo? Agora, a PSP tem quase uma função de supervisão e de quase regulamentação. Sim, sim. E foi criado um departamento, um departamento de segurança privada na PSP para isso. A segurança privada existe desde 2014. Não digo não, mas o que é uma verdade é que a responsabilidade passou da setaria geral para a PSP relativamente recente. Relativamente recente. E está devidamente tipificada e ao nível da própria regulamentação da formação é relativamente recente. Quer dizer que está a haver um saldo qualitativo muito grande. Para quê? Para regulamentar o setor. e há o outro lado da mão também. Portanto, ou isto faz, traz ao de cima as funções que as polícias fazem que são do âmbito da segurança privada. Embiadamente os chamados gratificados, etc, etc. Portanto, isto vai permitir refinar o processo. Parece que não está ali o guião. Não está. Realmente recente. Mas pronto. Isto, ao trazer a PSP para a primeira linha da tutela, da tutela, porque a tutela política é do MAI, continua do MAI, mas a tutela operacional passa a ser da PSP. A GNR mantém as responsabilidades da sua área territorial, mas efetivamente a criação deste sistema integrado de gestão de segurança privada, a criação do centro de exames da segurança privada. Tudo isto é muito recente. É muito recente. E resulta desta lei que já vem de trás, mas que foi agora alterada. E faz com que venha, digamos, que se ressalte esta possível digamos, incompatibilidade de funções. Isto ajuda a definir as águas. Então, disse-me aí. Falemos de gratificados. E vou até fazer uma pergunta, mas antes vou cita-lo. Se quiser. Sim. No livro de que falou há pouco, a Estratégia de Segurança Nacional de Portugal Horizonte 2030, que foi lançada em 2018, lê-se a determinada altura e agora vou citar porque me parece que isto contextualiza bem. O excesso de forças e serviços de segurança com múltiplas dependências a par da proliferação de autoridades administrativas conduz a um labirinto regulatório e a uma arquitetura de segurança interna intrincada que exponencia a imagem sancionatória do Estado e o seu afastamento do cidadão. Por outro lado, práticas como o recurso da prestação de serviços remunerados não acrescentam valor. Antes contrariam a concepção de forças de segurança ao serviço do cidadão. Converter as forças de segurança em prestadores de serviços, alguns potencialmente legáveis ao soterro da segurança privada, não só vai ao arrepio da atual tendência para uma maior intervenção das polícias em domínios não exclusivamente securitários, como retira nobreza a uma função de interesse público para o qual os cidadãos já contribuem com os seus impostos. A minha pergunta é os agentes da PSP da GNR e também das polícias municipais que fazem este serviço de gratificados, esta segurança em clientes privados não estão ao mesmo tempo ou melhor, a PSP não está a regular um setor que é um concorrente direto? Que pode ser... E onde participa também? Que pode ser juiz em causa própria, não é? Neste caso, sim. Certo, isto é. Teoricamente, ou seja... Eu creio que a partir do momento em que foram definidos bem as funções e em que se entrega à PSP a tutela desta área e eu sei, por exemplo, sei porque foi publicado uma entrevista ao atual secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, não é? Ou o desembregador Anter Luís, não é? E em que ele próprio diz que este assunto está a ser analisado. Porque traz ao de cima precisamente uma incongruência do sistema. O sistema da Segurança Interna, como disse muito bem e fico satisfeito que tenha lido essa... Porque essa parte foi posta precisamente... Não para no seu livro para o ler mesmo. Precisamente. Porque... Mas na sua opinião vê como maus olhos esta ideia de regular um setor onde também se participa? Vejo... Ou com maus ou com boas? Como é que vê, na verdade? Vejo a regulação como um imperativo de mudar práticas. Isto é, o sistema o sistema sofre do facto de não ter sido de ser casuístico. Isto é, em Portugal sempre que há um problema de segurança e se formos ao sistema, um sistema é constituído por função, estrutura, contexto e processos. sempre que há alterações no contexto, sempre que há alterações no contexto, nós não mexemos nos processos. O que criamos é mais estruturas. Portanto, isto é endémico em Portugal. Mas a solução é acabar com os gratificados ou tirar a regulação da PSP? Não, a solução passa por acabar com aquilo que não faz sentido existir. Aquilo que são processos que estão desajustados do tempo. deixe-me então contrapor essa visão à visão do superintendente Neto Gouveia que é quem coordena o departamento. Nós entrevistámos aqui precisamente nesta sala há dois dias e uma das razões que ele aduzia para a assistência de gratificados era a função de prevenção até da criminalidade que ter um PSP à porta de um supermercado por exemplo tem em determinadas áreas da cidade em determinado contexto. Ou seja, o argumento era não é para estar em todo o lado mas até faz sentido que esteja em alguns lados porque aquela presença com aquela farda e com tudo o que carrega é um benefício para a segurança pública. Pois nós no Grés não partilhamos dessa opinião. Nós no Grés não partilhamos dessa opinião. Aliás uma coisa é a segurança privada outra coisa é a segurança pública. A segurança pública é paga pelos impostos dos cidadãos. O cidadão tem que quando passar por um agente de autoridade que está à porta de uma urivisaria ou que está à porta de um supermercado tem que ter a perceção que ele está ali para garantir a segurança pública e não está ali contratado por uma entidade privada. Para isso existe a segurança privada. É uma deturpação das funções é uma realidade herdada da longa data da longa data aquilo que nós pensamos está aí bem plasmado. Aliás há um tesourinho um tesourinho permitam-me esta 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 abrangerice não é? Que é uma 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 portaria que tem uma tabela quanto é que custa um cavalo por dia e um cão por dia portanto penso que tiveram um aumento superior às polícias é o custo quanto é que custa uma farda quanto é que custa uma farda isto foi uma atualização ao tempo da ministra Constância Urbano de Sousa portanto 10 ministras antes do todo na altura ministra da administração interna cedência de canídeos equipamento veículos portanto isto digamos não quer dizer que não haja custos que devam ser imputados agora não se pode transformar a Esforça da Segurança num prestador de serviços as Forças da Segurança não são um prestador de serviços as Forças da Segurança são um órgão do Estado são uma estrutura do Estado que serve para assegurar a Segurança Pública e que neste sentido é que são prestigiadíssimas graças a efetivamente a isso que temos que aliás neste período em que estamos a viver se há entidades do Estado que merecem a nossa digamos o nosso aplauso pela forma discreta como agiram pela forma inteligente como se lidaram com a situação pela forma proporcional adequada como lidaram com o cidadão foram as Forças da Segurança Municipal a PSP a GNR agora sumariando sumariando o que é César o que é de César Deus o que é de Deus não deve ter como cidadão não deve ter a noção de que possa alugar um PSP muito menos se tiver que se por qualquer motivo deixar a chave da porta da sua casa e tiver que chamar um PSP para abrir a porta não tem que ser não tem que ser não tem que pagar por isso portanto já pagam-se os impostos para ter a segurança a segurança é uma ação nobre é uma missão nobre do Estado portanto se é preciso um segurança numa zona onde também há um supermercado ele deve lá estar ele deve estar apesar de que está a guardar o supermercado com base com base naquilo que é os contratos locais de segurança ou com base daquilo que é a percepção de risco ou da ameaça que as forças de segurança façam e com base nisso ou deve estar on call para se houver alguma alteração à segurança poder estar no momento certo e no lugar certo portanto não há lugar para promiscuidades portanto é uma prática que vem do anterior que vem do anterior e que se e que na nossa opinião desprestigia as forças de segurança desprestigia as forças de segurança a 2045 foi fundada por Jaime Neves figura de destaque no 25 de Abril e no culminar do PREC no 25 de Novembro também a ANTEA era dirigida agora já não é por Jorge Silva Carvalho ex-diretor do Serviço de Informação e Segurança o Grupo 8 teve entre os oito fundadores três militares da GNR na época estavam no ativo quando fundaram o Grupo 8 um era-major e nos últimos anos tivemos vários casos de polícias e de militares envolvidos em segurança ilegal principalmente e na formação existe uma porta giratória entre as forças de segurança e as forças armadas e a segurança privada a lei agora não permite existe três anos a lei existe mas a lei pode não permitir e a porta existir não é? Sim não creio daquilo que conheço não creio daquilo que a lei exige e a parte sancionatória é grande não é? porque mesmo os diretores de segurança têm que ter ou têm que estar certificados não é? têm que ter uma formação para o tal e têm que ter e as as sanções são bastante elevadas Quando diz a lei agora não permite na verdade o que está a dizer é já não é assim ao noobrigo da lei atual começou assim eu não tenho dúvidas que começou assim eu lembro-me como disse há pouco nos anos 80 quando ia a qualquer espaço da noite cruzava-me com pessoas conhecidas não é? eu perguntava o que é que você está aqui a fazer? ah, dá portanto isto é um sintoma de que a sociedade evoluiu e não só quer dizer é também um resultado é um resultado do digamos dos incidentes que se foram verificando isto é passarmos de uma situação mais ou menos ad hoc para uma situação devidamente regulamentada daí que me parece que é preferível uma força de segurança tutelar a segurança privada como a PSP não é? do que ser a setaria geral que é um órgão burocrático mas neste momento já não temos a simultaneidade já não há o PSP que ao mesmo tempo é a segurança privada mas há uma é normal é normal por exemplo tal como uma TAP recruta na força aérea não é? e é normal que o faça porque tem o expertise é normal que as forças que as forças não que as empresas de segurança privada procurem recrutar onde a priori têm têm o digamos o massa humana já mais ou menos treinada porque por exemplo quando estava na Guarda Republicana nós dávamos preferência a recrutar nas forças armadas porquê? porque os militares de Francia estava regulamentadíssimo não é? mas víamos com muito bons olhos a vinda de militares para a Guarda Republicana porque sendo a Guarda Republicana uma organização uma força de segurança natureza militar recebendo militares o mindset é o mesmo portanto a priori como estamos a falar no mesmo ecossistema estamos a falar no ecossistema da segurança eu pessoalmente não é? ao nível do GRES não vemos que haja incompatibilidade ou que venha daí uma dificuldade o que é importante depois é que a cultura organizacional da empresa de segurança privada para onde se entra não seja uma cultura organizacional militar não é? tem que ser uma cultura organizacional civil e que acima de tudo tenha como marca de água o respeito pela pessoa humana aquilo que são os valores de uma sociedade democrática de direito assente nos valores universais o nível de antevisão do major general do nosso guião palavra por palavra é realmente impressionante porque aquilo que ia dizer a seguir é que vários dos vigilantes que entrevistamos falam de uma forte ligação e de uma militarização dentro das empresas de segurança privada um deles contou-nos que até há uns anos ainda batia a continência aos superintendentes aos superiores quando entravam para fazer a fiscalização dos postos muitos dizem que se juntaram à segurança privada porque não conseguiram entrar na PSP ou porque terminaram o serviço no exército e depois juntaram-se à segurança privada este espírito é de tudo preocupante ou é só algo natural porque tem que haver uma mudança de mentalidade não é? Sim Ora bem como é que eu lhe poderei não temos que ver as coisas sempre numa perspectiva abrangente e permitam-me que dê um salto para há um 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 americano um autor americano que é o David Graber que tem um livro muito interessante que chama-se Bullshit Jobs Bullshit Jobs e que procura analisar aquilo que é a bullshitização do trabalho portanto e naquilo que faz na análise que faz e hoje na análise que faz demonstra que o Keynes nos anos 30 tinha dito que tinha previsto que a a mecanização do trabalho iria permitir que no passado 50 anos tivéssemos com semanas de trabalho de 30 horas de 25 a 30 horas o que é uma verdade é que recentemente passou para 40 felizmente agora está outra vez nas 35 o que faz com que o trabalho na função pública claro mas por exemplo cada vez mais já se trabalha a 50% o que não é necessariamente mal desde que se paga bem desde que se paga bem o que é uma verdade é que o trabalho se transformou num recurso escasso e há uma das questões que qualquer governo seja ele de esquerda seja ele de direita qualquer governo aposta sempre numa política que é uma política de emprego portanto nós temos algumas bases alguns dados como aquele dado do 5% de crescimento tem a ver com as origens que a igreja tinha definido o que é que era usura e o que é que não era mas isso é o discurso temos a questão do desemprego portanto a questão do desemprego é um indicador de proficiência de qualquer governo portanto em boa verdade a segurança privada que é das poucas atividades económicas que está a subir acima do geral a taxa de crescimento em Portugal e internacionalmente é de 6% se nós crescêssemos a 6% exauríamos os recursos do mundo mas ainda mais ainda mais mas portanto é também uma forma de empregabilidade daí que conte com alguma digamos com um incentivo sempre governamental qualquer que ela seja não é mas isto é para ir à 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 quem opta por seguir uma via de segurança normalmente ou entra pelas forças armadas ou tenta diretamente para as polícias o normal é vai para as forças armadas faz 2 anos 3 anos 6 anos se não se não segue a carreira de sergento ou de oficial ou na marinha pode ficar pronto ou segue um percurso se não consegue ou então se quer ir para a guarda republicana ou para a PSP depois concorre à PSP à guarda republicana por qualquer motivo não conseguiu ou teve qualquer incidente ou qualquer razão segue a carreira de segurança privada portanto depois as culturas organizacionais é que ditam não é é que ditam aliás eu lembro-me aqui há uns anos uma um corpo uma especialidade dentro do exército que foi extinta não é foi recriada passado mais de 10 anos não é e de gente completamente nova os comandos mais ou menos é completamente nova e esperava-se que tivesse uma uma perspectiva uma cultura organizacional diferente e a cultura foi rigorosamente igual portanto isto prova que nós esquecemos o que é um feito não é conduzir reproduzir uma cultura organizacional de uma unidade de elite que combatia na guerra colonial é assim 40 anos depois dela ter acabado isto é para dizer que as culturas organizacionais são independentes das pessoas o senhor pode extinguir uma instituição recriá-la de novo e se recria com o mesmo logotipo e com a mesma mindset a cultura organizacional sai do túmulo e a 2045 mantém as boinas dos colegas ora bem a militar eu reparo que há uma certa tendência para a militarização por exemplo veja por exemplo até proteção e socorro não é os bombeiros andam de boina não é não os bombeiros não os bombeiros é o os sapadores sim os sapadores o nome me refiro aos sapadores chamavam-lhe era os canarinhos não é o anterior o Unidade Especial de Bombeiros é mais ou menos o termo é mais ou menos este agora tem outro a imagem de que se está uma proximidade militar cria uma noção de autoridade e de segurança e depois nem sabem pôr não é o senhor o senhor depois repara que nem nem mas eu também não sei ver se está mal não mas o senhor depois olha vê por exemplo foi na ANPC não é o nome dos bombeiros os bombeiros continuam um corpo civil não é tem outra autoridade nacional de proteção civil autoridade nacional de emergência e proteção civil portanto passou a ter uma tipologia uma tipologia militar os bombeiros é muito interessante ver a sua farda de gala não é aquelas fardas cheias de amarelos e não sei o que portanto há um um fascínio pela pela farda militar pela cultura militar pela patente pela panache militar pela panache militar e é por isso que hoje em dia temos uma empresa de segurança privada chamada COPS é a mesma lógica de encostar ao máximo é um pouco isso é um pouco isso é um pouco isso eu espero que agora com esta nova regulamentação não é que permite a PSP pôr um pouco de como é que eu lhe dizer um pouco de exigir algum pressimulado exigir algum bom senso neste processo não é porque em boa verdade o senhor entra no supermercado ou num hipermercado não é num hipermercado e se o ou no aeroporto e se o segurança privado lhe aparece de fato e gravata e com ar urbano até porque o próprio David Graeber quando estávamos a pouco Daniel Graeber David Graeber quando falou dos trabalhos mal pares quando estávamos a falar da bolichitização do trabalho normalmente a tendência que temos acompanhado é que o valor da remuneração é avançamente profissional o valor social do trabalho e se formos ver quem é que no período de confinamento esteve a trabalhar e quem é que esteve em casa podemos ver e os recursos privados a maioria esteve a trabalhar portanto o que é uma verdade como as pessoas que recolhem o lixo como é óbvio como os palmeiros como os palmeiros como os agricultores como as pessoas isto não falando de quem está no SNS falando só de tudo o resto que permite mexer a máquina digamos as linhas turistas de autocar as linhas de abastecimento não pararam e o que é uma verdade é que se formos a ver o valor social do trabalho as pessoas que irão a trabalhar não são aquelas que na sociedade são mais bem recomendadas e os isto permite-nos perceber até que ponto é que entramos numa lógica de bullshittização o trabalho só é bullshitt quando o indivíduo sabe se o deixar digamos sabe que não contribui nada para a melhoria do mundo não é? e o que é uma verdade é que esse tipo de trabalho prolifera não é? Isto para dizer o quê? Ao nível da segurança privada agora estávamos deixe-me estávamos a falar da questão das culturas organizacionais sim e de elas se aproximarem um pouco o máximo possível a noção fazer uma neomilitarização mas isso se calhar leva-nos à nossa próxima pergunta que tem que ver com no relatório anual de segurança interna de 2017 havia esta citação os grupos criminosos violentos e organizados deram continuidade à promoção dos seus interesses próprios no contexto da segurança privada com especial destaque para aquela que é desenvolvida no âmbito da diversão noturna que na última década se tem consolidado com terreno fértil para esses grupos e detalhava mais à frente um dos principais grupos identificados como agentes de ameaça neste setor são os denominados Biker 1% que agora só para se explicar é um nome usado entre os grupos de motares como os Elisandes em junho de 2018 portanto foi na altura isto o relatório de segurança interna saiu precisamente em julho de 2018 a polícia judiciária desencadeou uma mega operação destinada a investigar as atividades ilícitas desenvolvidas em território nacional por esta organização os Elisandes entre os 58 motares tidos estava um senhor chamado João Ramalhete que era portém do Urban Beach uma discoteca aqui em Lisboa e estava ao serviço da PSG isto está envolvido no esplancamento do Magnuson Gomes e a ligação entre motoqueiros fora da lei e segurança noturna também parece ser mais intrincada e perigosa o DN de julho de 15 de julho dizia que fontes da PSP os tinham informado que havia uma empresa de segurança com ligações aos Elisandes e que controlavam locais de diversão noturna no Algarve em Lisboa e em Cascais o mundo da segurança privada sobretudo que trabalha na noite é uma ameaça à segurança nacional? Decididamente que no universo dos cerca de 40 mil das 80 e tal empresas que temos e dos 40 mil e 40 e tal mil pessoas que desempenham funções no âmbito da segurança privada a segurança da noite é a parte mais crítica talvez a parte mais sensível não diriai crítica mais sensível e é até porque é o quando se junta testosterona álcool digamos um ambiente próprio não estou a dizer que seja tudo assim como é óbvio que não quando temos um ambiente próprio a juntar testosterona álcool substâncias psicotrópicas e digamos cria-se um ambiente de alguma propensão a situações que poderão ser propiciadoras de situações menos aceitáveis naquilo que uma sociedade pacífica é porque a noite deve ser um espaço a noite deve ser um espaço de diversão e saudável não é? Mas a quantidade de vezes que está a fazer pelo cais de estreia envia seguranças a espancar pessoas daí que eu tenho aqui a única coisa que posso fazer é manifestar a minha esperança que esta nova regulamentação que saiu o ano passado que em certa medida creio que resulta um pouco dos incidentes que acabou de referir do urban a lei aliás estava para ser revista e aquilo acelerou completamente lembram certamente da reação que houve ao nível ministerial e isso o Maio fez fechar a discoteca durante uma data de tempo e hoje o que é uma verdade é que o nível sancionatório da lei permite à PSP pura e simplesmente digamos criar condições para que os alvarás sejam pura e simplesmente retirados portanto as coimas são muito fortes eu espero sinceramente que esta alteração legislativa que é muito clara e que é um salto verdadeiramente qualitativo e que muda um pouco aquilo que é um conjunto de práticas que todos nós condenamos mas eu acho que não respondeu bem a pergunta se este mundo que está a caracterizar pode ou não ser uma ameaça à segurança nacional isto porque só na última década por exemplo de tempos a tempos foi preciso vir a força bruta do Estado com grandes operações com todas as forças de segurança houve a operação Mercúrio em 2015 a operação Fénix em 2015 a operação Pungo Cerrado em 2006 todos tinham como objetivo desmantelar grandes redes ou que usavam a segurança ilegal para outras práticas como lavagem de dinheiro tráfico de droga exploração humana e por aí fora portanto parece que isto tempos a tempos eu creio sinceramente e isto tem consequências sim, tem na percepção de segurança não só na percepção como também na ligação se vem no RASI o relatório de segurança interna não estamos a fazer referências muito explicísticas quando diz há aqui um problema com a segurança então como é que isso fica em termos da avaliação que começámos a fazer no início da percepção das cidades e da própria segurança do país ser o terceiro mais seguro do mundo mas depois é uma situação sobre a qual se tem que ter uma atenção particular não creio que seja não creio que tenha uma proporção digamos alarmante é claro que num país onde o nível de criminalidade é baixo como é o nosso um incidente deste género tem sempre um impacto muito grande mas não tem uma dimensão que muitas vezes lhe damos creio que está mas estou em crer que é uma área que tem que ser particularmente escrutinada temos crime organizado em termos o crime organizado procura sempre infiltrar-se em espaços propícios e usa as figuras de autoridade que são lá presentes que são seguranças privadas é digamos eu vi a coisa mais ao contrário não é as pessoas que estão numa segurança privada com este perfil tendem depois a agrupar-se em tribos não o contrário portanto eu não creio que é a tribo que vem recrutar pronto é digamos é a tribo deste modelo de segurança desta tipologia de segurança privada que depois tem ligações e procura estar em circuito fechado daí que parece que o Estado tem que ter uma particular atenção em relação a esta situação que manifestamente nos exige nos obriga a ter atenção para que o país tenha na noite tanta segurança como tende dia até porque a grande maioria dos espaços noturnos são absolutamente tranquilos se isto são casos particulares que se verificam aqui em um ou outro espaço no Algarve em particular quando há excessos com turistas mais robustos e com mais alto coletivo nas veias que faz com que se extremem agora a partir do momento em que tivermos e é por isso que no verão as Forças de Segurança reforçam o Algarve com agente da Unidade Especial de Polícia e da Unidade de Intervenção da GNR precisamente para lidar com este tipo de situações propícias a situações de maior tensão mas só para dizer não creio sinceramente que seja uma ameaça à Segurança Nacional não creio que tenha essa agora é efetivamente um fator de preocupação em termos daquilo que é a nossa percepção de segurança porque se as pessoas tiverem a percepção de que vão a uma discoteca e podem sair de lá bastante machucados não é nem portanto não vão não vão naturalmente isto surgiu aqui uma ideia isto surgiu numa entrevista anterior e agora não lhe sei precisar qual foi mas coloco-lhe a ideia aqui que é que nós temos ruas no Porto as galerias aqui a rua cor-de-rosa que das onze da noite às seis às sete da manhã são controladas a rua inteira por seguranças privadas há três seguranças a cada porta em Albufeira a rua da Ouro que tem cenas de seguranças privadas espaços como este grande concentração de espaços de diversão noturna em que vamos ter uma grande concentração de seguranças de várias empresas a coordenarem no fundo estão a gerir a via pública apesar de não poderem gerir a via não podem não podem mas é o que na prática é o que está a acontecer eles estão na via pública a gerir a via pública e controlam teoricamente estão a controlamento de entrada para o estabelecimento teoricamente entre a teoria nós sabemos o que é que acontece se vamos à rua cor-de-rosa as seguranças gerem a via pública este tipo de localizações de grande concentração não deveriam passar a ser controladas exclusivamente pela PSP a rua cor-de-rosa não devia ter lá só PSP e acabar a segurança privada o espaço público tem que ser controlado pelas polícias aqui no bairro alto na sequência daquela daquela situação que houve faz-me agora do assassinato do Alcim de Monteiro precisamente foi colocado aqui tem aqui uma esquadra da PSP aqui ao lado mesmo aqui mesmo ao lado agora é indiscutível que o o espaço público é inalienável e mas na prática não é isto que acontece as ruas a rua cor-de-rosa no caso de estré é controlada pelas seguranças privadas as galerias no Porto são controladas pelas seguranças privadas mas não devem a rua da Ouro são seguranças privadas mas não devem ou seja provavelmente estamos a dar aqui exemplos que até pode dizer que são exceção mas também é verdade que estes exemplos são exemplos onde há milhares de pessoas onde há problemas recorrentes e onde provavelmente mais se justificaria uma presença constante e visível das forças de segurança pública quer dizer não sei se é visível isso terminará quem tem que terminar e quem percebe digamos a presença a presença policial sem ser excessivamente robusta intimidatória é transmite uma sensação de segurança às pessoas portanto ou diminui o sentimento de insegurança a própria presença das forças policiais assegura a que a segurança privada não exceda aquilo que são as suas competências isto é não ultrapasse as suas competências pelo menos a presença se estiver lá a polícia qualquer segurança privado digamos pelo menos até sabe que não o pode fazer não é eu pessoalmente passo aqui muitas vezes muitas vezes no caixa de dureia e vejo com normalmente vejo a PSP vejo a PSP justiça geralmente há um carro parado na entrada da rua Coro de Rosa ou às vezes mas geralmente o carro está parado numa ponta da rua Coro de Rosa e as seguranças do viking estão a espancar pessoas na outra ponta é sim implica a fiscalização da a questão que eu fazia e antes de avançarmos aqui para um outro ponto era quase provocatório que era se o Estado não devia chegar ali e dizer há uma concentração tão grande de segurança privada aqui que nós acabamos com a segurança privada e metemos aqui polícias suficientes para gerir isto e cá está mas isto era estamos a pôr a polícia a fazer a segurança a estabelecimentos privados quando em boa verdade a polícia tem que não é? portanto não podemos isto é todo provocado não voltemos aos conceitos voltemos aos conceitos se não há problemas de segurança não precisamos ter uma polícia ali permanentemente se o ambiente é pacífico ou é alegre ou é alegre é definitivamente pronto se não há problemas de segurança sinceramente dispensa-se a presença permanente das forças de segurança se a situação assim o exige pela análise de risco nem é da ameaça que não é de risco a polícia deve passar a polícia deve passar deve mostrar-se se há um problema a polícia deve vir agora não cabe à segurança privada fazer a função da polícia aliás nem tem competências para isso e pode até ser um fator de agravamento de criação de incidentes não é e aliás com as penalizações correspondentes porque o que está definido é que o emprego da força pela segurança privada é sempre feita em autodefesa e é sempre na base da necessidade da proporcionalidade e da adequabilidade não é portanto a priori a segurança privada não recorre à força a priori não recorre à força portanto é uma questão de presença e de perceção e de perceção e para terminarmos vamos mesmo a um caso onde se recorreu à força e na via pública três seguranças empregados pela PSG agrediram violentamente dois rapazes à porta do Urban Beach em 2018 o caso ainda não transitou em julgado mas já foram condenados por tentativa de homicídio agora estamos a lidar com os recursos nós entrevistamos o diretor de segurança da PSG Rui Silva que indicou que a empresa tinha deixado praticamente todos os contratos da noite e opera agora em dois clientes muito antigos estabelecimentos pequenos fora de Lisboa o que isto significa é que os seguranças com um estrelial violento que estavam na noite agora estão a transitar para guardar hospitais e departamentos de finanças não tenho dados que lhe possa que lhe não é uma preocupação esta rede instalada na noite mudar-se para o dia? Depende se são os meios porque as circunstâncias a ocasião faz o leão como se chama dizer não é? As circunstâncias ditam ditam digamos a avaliação em última instância cabe a PSP que é a entidade que tutela a segurança privada verificar se os procedimentos desta empresa no dia estão adequados depois não creio que devemos fazer um estigmatizar a empresa por um incidente normalmente digamos basta uma durante todos os dias as centenas de seguranças podem estar a fazer um bom trabalho basta que haja um ou dois que tenham uma ação absolutamente lamentável como foi aquela que ocorreu no Urban Beach para que depois haja toda aliás e pelos vistos a empresa foi bem penalizada por isso não é? Agora isso é o argumento da maçã podre que é o mesmo que se usa para desculpar a tortura na espanha da foragia não é diferente é diferente portanto na minha opinião não é? portanto quem faz um crime deve ser julgado por ele deve haver a sanção é aplicada ao próprio e é aplicada à empresa não é? é o que a lei estabelece não é? a partir daí se cabe a PSP e ao Ministério da Administração Interna verificar se deve ou não manter o alvará e está tipificado também deve ou não manter o alvará da empresa ou positivamente lhe retira o alvará ou se o mantém deve o manter sob escrutínio não é? é um pouco diferente fazer a segurança do Urban Beach e fazer a segurança de um edifício público normal e o Estado deve contratar empresas que tiveram um caso destes neste momento a PSG faz a segurança das linhas de comboio de Portugal todas de Lisboa para o Norte desculpa neste momento a PSG faz a segurança de todas as linhas de comboio desde Lisboa até Braga ganhar o concurso da IP o Estado deve ter contratos públicos de grande dimensão de milhões de euros com empresas que têm casos destes é uma avaliação que tem que ser feita sinceramente é uma avaliação que tem que ser feita mas qual é a sua opinião? a minha opinião é que se a empresa não é idónea mas isso implica uma análise e ainda não foi a empresa digamos a empresa os próprios funcionários ainda não foram ainda não transitou e julgado portanto a presunção de inocência mantém-se sempre até o transit de julgado a avaliação da empresa tem que ser escrutinada ao nível das boas práticas se as mantém ou não há entidades supervisoras para o efeito é o que me apraz dizer-lhe se a empresa tiver alvará deve poder negociar com o governo se a empresa tiver alvará deve poder negociar com o governo então vamos à presunção de inocência porque levanta uma questão complexa olhando para algumas informações que constam no processo vamos falar de dois arguidos um deles o david jardim é ou foi suspeito de sete casos de crimes contra a integridade física o outro o pedro inverno é ou foi suspeito de 18 casos de crimes contra a integridade física nenhum deles tinha condenações prévias ou seja nunca foram condenados por isto e pronto não tem cadastro se tivessem não podiam continuar não tinham o cartão do maio a questão aqui é se o estado deve permitir que pessoas suspeitas de vários crimes violentos estejam ao seu serviço ou seja através de empresas de segurança privada pode uma pessoa desta estar a fazer segurança no IFP ou na segurança social ou nas finanças ou num tribunal em boa verdade é um juízo é uma análise criteriosa que deve ser feita se para além de mais qualquer qualquer vigilante ou qualquer cidadão que concorra para uma função de vigilante deve passar provas médicas e psicotécnicas e deve ser analisado verificando se ele tem um perfil desadequado para a função se é uma pessoa em que em termos emocionais é desequilibrada pelo menos um historial desses talvez recomendasse uma análise uma análise e e e que fosse questionada quais são os critérios de seleção dessa própria empresa o facto de uma pessoa com 17 casos passar o psicotécnico diz que há problemas com o modelo psicotécnico eventualmente há a seleção não estará sido muito criteriosa mas eu não como digo não tenho faço digamos fé naquilo que me diz mas podemos colocar a questão aqui no estávamos a colocar precisamente nessa não foi condenado não transitou julgado sim mas cá está deve o estado se realiza pessoas que nunca foram condenadas devem ser impedidas de aceder à profissão por terem suspeitas por estarem o problema é que quando estudo uso eu a partir do momento que o indivíduo quando qualquer cidadão se candidata a uma função tem que entregar um registro criminal se o registro criminal nada consta portanto o processo o processo naturalmente é limpo claro não é portanto se vamos fazer uma análise por exemplo para uma função de diretor de segurança faz sentido que haja uma investigação uma investigação para uma investigação não é bem uma análise de idoneidade uma due diligence para verificar se a experiência profissional se o passado deste cidadão agora quando é bom universo para um vigilante não é a malha é mais é mais larga não é a priori alguém que tem um registro desta natureza não não me parece que tenha perfil para ser segurança privada não é aliás naquilo que naquilo que nós que creio que qualquer sociedade qualquer sociedade que sequer pacifica e que voltamos a ir às origens não é o segurança privado é fundamentalmente um vigilante está no âmbito da prevenção está fundamentalmente no âmbito do crime prevention da prevenção e do safety portanto da proteção de pessoas não está no âmbito não é um operacional que tem que vai que vai fazer a imposição da lei não é portanto nessa perspectiva o que se pretende são pessoas equilibradas gente equilibrada gente bem formada e gente que acima de tudo perceba que a sua função não é a mesma que um policial de um militar uma última questão para terminarmos já acho que foi ou não uma pessoa que for condenada por um crime de sangue sim e cumprir a pena deve ser impedida de ser vigilante a priori sim a priori sim mesmo mas já não pagou a sua dívida à sociedade pois mas o que é uma verdade é que isso vem isso está mesmo nas cláusulas de está legislado a questão era mais abstrativa deve ou não a priori a priori não a priori a priori não a priori não a priori não deve deve procurar a outra é porque o seu perfil o seu perfil depende do tipo de crime não é? Mas qualquer crime se a pessoa se a pessoa cometeu um crime que a priori ocorre de uma circunstância que se vê que é por uma alteração da ordem emocional que a pessoa não tem o sangue frio não tem a presença de espírito e não tem a capacidade para estarmos a colocar essa mesma pessoa numa circunstância que poderá levar à repetição portanto há mais vida para a linha de segurança privada portanto o cidadão cometeu um crime naquela área portanto deve seguir a sua vida noutra área necessariamente não creio não creio eu esta é uma opinião pessoal pagou daí que reganhou entre aspas a sua ganhou novamente os seus direitos cívicos ganhou a liberdade novamente agora não tem demonstrou que aquela não é a sua área de conforto portanto não é boa prática insistir colocar alguém que cometeu um crime dentro numa determinada área de atividade digamos voltá-lo a submetê-lo até nem pedagogicamente nem é bom para a pessoa esta foi a segunda e a última parte de uma entrevista realizada no âmbito de uma investigação maior sobre segurança privada que foi possível através de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian foi preparada por mim Pedro Miguel Santos e pelo Nuno Viegas o Bernardo Afonso foi o responsável pelo som fazem ainda parte da equipa a Fumaça Ana Freitas a Joana Batista a Maria Almeida a Margarida David Cardoso o Motafest o Ricardo Esteves Ribeiro a Sofia Rocha e o Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever saibam mais novidades sobre esta série e quando é que nós vamos lançar mais trabalhos sobre este tema subscrevendo a nossa newsletter em fumaca.pt barra subscrever e ajudem-nos a fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê neste momento já 30% do nosso orçamento dos custos que temos com o pessoal com a investigação jornalística são suportados pelas pessoas mas ainda 30% ainda está longe um bocadinho dos 100% e portanto se nos querem apoiar juntem-se à nossa comunidade em fumaca.pt barra contribuir até já é apenas Fumaça é apenas Fumaça 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 Fumaça